Eu acho que hoje em dia eu tô meio bobão e eu não vejo mais essas paradas muito de... É tipo, muito pesado, assim. Tipo, cara, nesse momento ainda que a gente tá nessa... Tá em pandemia, pra mim não tá rolando, sabe? Então eu precisamos ver paradas que alimentam a minha alma. Então, tipo, até de laço mesmo aí que você tava aí advogando pela parada. Não, eu já tava, não estou ainda. Não, certo, então. Não, mas você parou quando eu comecei a ver, tipo... Ah, sim, é. Não tinha mais porque... Você começou a ver, não tem porque falar. Exato, exato. Eu vi a primeira temporada muito rápido, assim, né? E eu mesmo... Quando eu vou ver série, eu tento não ver uma atrás da outra. Não quero essa coisa de você ver correndo. Não gosto, cara. Mas de laço eu acabei vendo. Teve um dia que eu, sei lá, vi uns três, assim, seguidos, sabe? E os episódios são muito curtidos da primeira temporada, né? Pô, delícia. Não, não, não. Ele é delícia, assim. É tipo, é aquela coisa, sabe? É. Ele não estende... Porra, essa palavra é em inglês, né? Não tem esse termo em português, né? Overextend the welcome. É mais isso que não se fala em português, né? Não, não. Tipo, ele não abusa, né? Ele não abusa da sua paciência. Ele não abusa, exato, sabe? É. Então, ele... Aí eu vi... A primeira temporada foi bem legal. Teve episódio também que eu fiquei chorandinho, assim. Falei, ai, que bonito e tal. O Ted Lasso, eu gosto muito dele porque eu acho que... Eu te falei isso, né? Ele é o anti-herói, sabe? O Ted Lasso. Porque, cara, você tá vendo... Ele é o herói mesmo. Ele quer ser o herói mesmo. Então, você tá vendo uma pessoa legal, sabe? Uma pessoa bacana, uma pessoa que tem problemas também. Mas ele não deixa de ser uma pessoa legal por causa disso, sabe? Hoje a gente tá muito acostumado em... Tudo que é muito bom é sempre uma pessoa que tem uma coisa meio ruim com ela, sabe? O cara é meio... Meio mal. Na verdade, eu vou te falar que eu acho que hoje é até difícil você ver obras que a pessoa é 100% boa, sabe? Pois é. Então, eu acho que isso é... A gente vive muita coisa... É tudo muito cínico, né? Tudo muito... E eu acho que esse é um diferencial da série, assim. Por mais que ela vá tratar de outros assuntos em volta dele ali também, que estão até mais pesados. Acho que na segunda temporada tem uma... Ainda não cheguei nesse ponto, né? É, tem uns assuntos mais pesados até. Mas eu acho que tem sempre uma leveza pra tratar o assunto, sabe? Então, isso é o que me fascina na série, assim. Eu, tipo, tô... Esse programa tá saindo na sexta-feira. Já estou agora, nesse momento. Assistido, já assistiu. Assistido, triste, porque agora é só ano que vem, né? Ah, mas é bom também esperar, vai. Ah, sim, sim. Cara, se eu fico pensando, se fica a galera enchendo o saco, quando vai sair vídeo, quando vai sair podcast, não sei o quê. Eu acho engraçado, manda mensagem. Ricardo, quando vai ser o... Já pensou em fazer um cinema do Trilogio Homem-Aranha do Sunrise? Ficou assim, caralho. Já, né? Sim, quando vai sair? Não sei. Aí tu vai abrir o perfil da Netflix no Twitter. É, o G-Plays é só isso, cara. É só isso. Insuportável. Tipo, acabou de ser uma série e os caras estão perguntando na próxima temporada. Fala, cara, tu acha que... Que o quê? Não, e assim, tipo, os caras estavam aí, o Tudum, né? E deles que, pô, anunciaram caralho um caminhão de coisa. Aham. E o G-Plays era só isso. Ah, mas e a série e tal? Caralho, porque não teve, não tá fazendo. Não é o momento de anunciar. Pois é. Caraca, é uma... Mano, essa cultura que a gente vive de... É isso. Você não dá uma parada... Ah, mas e eu não sei... Mas não, cara, eu tô te dando isso aqui. É. Vê isso aqui. O outro ainda não saiu. Chatíssimo, é. Eu acho insuportável. E esse negócio que eu te falei também, de ver o bagulho devorando, né? Tipo, vai ver o Ted Lasso correndo e tal. Pra quê, cara? Vê devagarzinho, degustando o bagulho. E eu acho que o legal do Ted Lasso é que ele... Eu falei assim, quando eu olhei ali o Jason Sudex, eu falei assim, pô, eu não sou muito fã do Jason Sudex, eu fiquei pensando, por que que eu não gosto do Jason Sudex? Eu fiquei... Ele tem lá naquele... Quero matar meu chefe? É engraçado. É engraçado. Aí eu lembrei porque que eu peguei birra dele, foi daquele filme que dá... Com a Anne Hathaway, o Colossal, tá ligado? Sim. Que ela faz um... Acho que era o We Are The Billers lá com a Jennifer. Não, você não viu não. Ela faz um kaiju. Sim, sim. Nossa, esse filme é tão merda. Aham. Eu nunca vi, mas eu sei qual é. Nossa, esse filme é muito... Que tem o da dança, tem o negócio de dança. Nossa, esse filme é ridículo. Eu acho que eu peguei birra dele dali. É desse jeito totalmente injustificável. Mas eu sempre fico na minha cabeça dele e o Ed Helm, sabe? Quando ele fica, tipo, fica confundindo assim. Exato. E aí, mas, pô, eu também não era muito fã dele não e eu achava meio boba, sabe? A foto ali, assim, e tal. Exato, eu vi a foto ali e falei... Ah, ok. Aí eu falei assim, não, eu vou ver. Eu quero ver, eu vou ver. Mas eu acho que... Sabe o que é legal que me pegou já de cara, assim, nos meus episódios? Era mostrar que ele não era o Ned Flanders, do Simpsons. Sim. Tipo, ele era um cara que tinha ali. Ele foi lá pra Inglaterra porque tava tendo problema no casamento. Foi dar um tempo no casamento. Tipo, pô, já muda a parada, sabe? Já não vira uma bobeira. Tipo, você vira um cara de verdade. Sim. Sabe? Principalmente quando ele liga pra família. Quando ele tem uma hora que ele tem um acesso de raiva lá, que ele grita com o cara. Ele tem um pouco de ansiedade, sabe? Isso torna ele com o pé no chão. E eu acho que é legal porque quando ele é muito legal e bonzinho e tenta fazer o melhor, eu acho que isso inspira muito, entendeu? Porque você vê que não é um personagem de série. Parece que é uma pessoa de verdade mesmo, entendeu? E eu acho que eu vendo o Ted Lasso, eu comecei até a escrever um textinho pra fazer um vídeo. Tipo assim, é, realmente o Ted Lasso me faz querer ser melhor, assim, quando eu vi os episódios, sabe? Tipo, de usar mais empatia, de ser menos cínico e de perdoar mais, sabe? De parar de ter esse comportamento que a gente tem online de autodefensivo o tempo todo, sabe? Se alguém falar uma coisa, tu já dá uma porrada de volta. Eu acho que isso que foi o mais legal da série, assim, sabe? É, e eu acho que tem dois... Com exceção da abertura, que eu falei que eu não gosto. Eu não gosto daquela música, cara. E a Maria... Eu gosto, eu gosto. Mas eu gosto do Bonford e de Santos, então... Quando eu vi a música, eu falei, ah, já entendi o que o Alexandre gostou também. Futebol é o... E ainda tem o... Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal do Ted Lasso, é que ele não é sobre futebol o tempo inteiro. É, não, é zero. O futebol... Aliás, eu gostaria de ver mais jogo dentro do Ted Lasso. Várias vezes eu pensei nisso. E várias vezes é tipo assim, ué, acabou aqui o jogo e começa a história, entendeu? É, o futebol tem... Eu lembro que teve uma partida no final da primeira temporada e teve um pouco mais nessa segunda agora. É. Que eu lembro que eu vi um making-off deles falando como eles fizeram o estádio lotado em pandemia, né? Aham. E eles usaram lá os truques pra fingir que o estádio tava cheio, assim. É, é porque eles usam o estádio de verdade pra gravar, né? É, é maneiro. Maneiro. E eu acho que eu ia falar isso em outra coisa. Ah, é maneiro que a ideia do Ted Lasso foi um personagem que o Jason Sudecky criou, né? Ah, é? Foi uma propaganda. Eu não sabia. Porque a NBC, nos Estados Unidos, eles iam passar a Premier League, que é a liga futebol, a série A do futebol inglês, né? Aham. E aí ele criou esse personagem que era o cara que não sabia nada e tava indo ser técnico de um time lá na Premier League. Pô, que legal. E aí depois ele transformou na série que ele pensou... A série ele pensou pra ter três temporadas. Opa, será? Então, mas não sei, ficou M pra caralho que a série ganhou aí. Pois é, mas ué, você vê aí o Dickinson, da Hayley Steinfeld, que vai encerrar com três temporadas. Os caras vão seguir. Ah, eu acho bom o cara às vezes também, sabe? É. Ficar, ficar, ficar. Não é fácil fazer uma série de sucesso, mas também ficar apunhetando o bagulho, sugando até o último ano. Pois é. E eu acho que... É porque eu não vou dar spoiler, não vou falar o que eu ia falar. Então não dá. É, porque eu acho que... Não, se você quer falar, fala. Não. Não, o episódio já saiu, fala. Não, é porque eu acho que... Não é sobre o episódio, é que eu acho que é bem estruturado o porquê de três temporadas. É. Porque você tem a primeira temporada dele no time e o time acabou de vir para a primeira divisão e é real, não consegue se sustentar e cai para a segunda. Uhum. E agora eles têm a chance de voltar para a primeira. Então, eu ainda não vi, tá? O que eu acho que vai acontecer, eles vão passar para a primeira e aí a próxima temporada é eles conseguindo ficar na primeira, entendeu? É um movimento e você consegue estruturar isso bem. Sim, legal. Se você pensar na base do time. Não precisa ser necessariamente para ganhar o campeonato, né? Só essa queda e volta. É uma coisa quase do Jornal do Herói, né? Ele caiu e vai reacender, né? Então, eu acho que pode dar bom isso. Isso é legal, hein? Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemou em qualquer aplicativo de podcast. E aí E aí Abertura